Escolha uma peça assim. Anexe um laço. Há uma lente na frente. A cauda parece tão engraçada. Você pode levar essa Polaroid onde quer que você vá. Meili está estudando o antigo Egito. Como eles foram preservados? Preciso tirar uma selfie. Inacreditável. O quê? Ela está acenando pra mim? Não. Ela está parada como antes. A múmia ganhou vida. Agora ela precisa de uma terapeuta. Onde ela foi? Vou procurar por ela. Apare um espeto de madeira. Use cola numa tela de smartphone. Há uma almofada de papel de espuma com uma câmera na parte de trás. Corte um pedaço de agitador de café. Fezemos um relógio inteligente e um óleo-lofone para Meili. Meili está tão concentrada no seu telefone que chegou a um lugar desconhecido. Estávamos estudando a era cenozoica na escola. O que é isso? Que mapa estranho. Eu não consigo entender nada. Ai, eu preciso ligar. Ops, não tem sinal. E se eu subisse mais alto? Também não tem sinal aqui. Mamute! Preciso tirar uma foto. Um pouco mais de perto. Socorro! Oh! Onde eu estou? Foi um pesadelo? Meu lalifone e o relógio estão funcionando. Meus pesadelos são muito reais. Eu vou voltar a dormir agora. Fizemos peças de plástico. Faça uma câmera de vídeo com elas. Adicione uma lente. Um laço para um braço. Vamos tentar estar atrás das câmeras. Meili foi até a floresta procurar por um monstro. Ela precisa filmar tudo. Então haverão provas. Ah, o arbusto está se movendo. Preciso verificar o que tem lá. Ups. Ai, é por minha conta e risco. Um monstro! Ai, desculpe. Eu cometi um erro. Espero que nos tornemos amigos. Você é tão fofo. Talvez até encontremos um monstro juntos. Pegue uma tira de isopor. Junte um cubo. Adicione um pouco de tinta rosa. Não se esqueça dos botões. Não é fácil abrir um cofre assim. Ah, minha aula finalmente acabou. Eu posso colocar algum dinheiro dentro do cofrinho. É tudo pra minha banda favorita. Em breve haverá um show do Fartown. Eu amo eles. O quê? Eu não posso acreditar. Os ingressos já estão à venda. Agora eu posso realizar o sonho da minha vida. Qual é a senha? Eu não me lembro. May, como você pode esquecer? Ela ficou com tanta raiva que se transformou num panda vermelho. Você não pode digitar senhas com patas gigantescas assim. Um caderno com a senha acabou de cair. Eba! Sorte minha. Calma, você vai ao show. Tenho dinheiro suficiente pro ingresso. Sim, eu sou a fã mais feliz do mundo. Cole as tampas de plástico juntas. Adicione um aro e alto-falantes nas laterais. Adicione alguns detalhes em preto. Isso é um grave poderoso. May, ele estava ouvindo música e sonhando com o show. É hora de fazer um lanchinho. Vou pausar. Depois eu ouço a faixa. O gato se interessou pelo alto-falante. O gato se empolgou. E ele agora é o rapper. Ele está surpreendendo a multidão com suas batidas super legais. Ah, eu sou um gato. May, ele está brincando comigo? Gadgets não são para animais de estimação. Mas podemos ouvir o Fortown juntos. Pegue massinha de modelar. Fixe a parte superior. Adicione um botão de ativação. Os olhos de strass estão brilhando. Até um robô precisa de um par de orelhas fofas. May, ele está tão feliz. Meu robô finalmente chegou. Venha cá. Parece que o gato também se interessou por um novo amigo robô. Enquanto May se distraiu, o gato fez uma bagunça. Você é tão desajeitado. Deixa eu te trazer um brinquedo mais interessante. Pega essa bolinha. Mas o pobre gato se enrolou na lã. Parece que eles estão se dando bem. É tão bom que eu tenho um ajudante e o gato tem um novo amigo. Vamos precisar de detalhes de um carro velho. Vamos fazer um carro controlado por rádio. Que legal! Faça um painel de controle. Hora de boa corrida! Um colega de classe realmente ama a May. Olá! Você está fazendo o quê? Ah! Ah! Eu estava passando. Psss, gatinho. Você pode dar água ao seu humano. Segure-o. Não o perca. Mais uma bola te estranhou, gatinho. Pegue! Ah, não! Eu vou ter que procurar um jeito diferente. Hum, um carro controlado por rádio pode me ajudar. Ah, isso é pra mim? Ei, isso é seu? Você é muito fofa. É tão legal da sua parte. Se você quiser, podemos brincar de carro juntos. Eles começaram então a conversar. Acontece que eles têm muita coisa em comum. Meça o arco de um pedaço de fio. Cubra o quadro com papel de espuma. Uma faixa brilhante está brilhando. E um par de orelhas novamente. Agora você pode curtir sua música favorita mesmo na estrada. May e sua amiga foram fazer um piquenique. Vamos parar por aqui? Ótimo! Vamos ouvir música e fazer um lanche. As meninas se sentaram no cobertor. Você tá pronta pra comer? Só um segundo. Vou ligar a música. Minha melodia ficou tão chata que até os pássaros começaram a adormecer. Talvez eu devesse colocar algo mais divertido. Por exemplo, For Down. Bom, você não ouviu até o fim. Encontraram a solução rapidamente. Olha, nós duas podemos colocar os fones de ouvido e ouvir nossas músicas favoritas. Ótima ideia, May! Agora as meninas estão se divertindo. Até o pássaro tá feliz. Amasse um pedaço de massinha de modelar. Deixe pra assar. Um pequeno tamagotchi parece uma rosquinha saborosa. Pendure na corrente. Um animal de estimação digital está sempre aqui pra você. May adormeceu. Mas o tamagotchi acordou. Ah não, meu bebê tá com fome. Todo mundo adormeceu e você quer comer? Então coma alguma comida saudável. Espero que você goste de banana e de abacate. É hora de descansar. Eu preciso acordar cedo amanhã. E eu tenho show. O fio floral vai servir como moldura pra um microfone. Uma alça de um espeto de plástico e uma bola na ponta. Adicione um pompom fofo. Meia sempre quis ter um autógrafo da sua banda favorita. Eu não acredito. Eles estão tão perto. Ela foi até os bastidores e acabou no ensaio de um dos membros. Quem tá aí? Ah, desculpa. Ah, meu Deus, é você. Mas o cara não se confundiu. Veja que você tem uma revista. Nós amamos os nossos fãs. Quer saber mais sobre a banda? Ah, é claro. Aqui está o microfone. Sempre cantamos ao vivo, sem dublagem. Vamos tentar dançar juntos. Você se lembra dos movimentos? Ah, sim, é fácil. E o mais importante é que ela conseguiu o autógrafo do jeitinho que ela queria. Toca aqui. Eu tô muito feliz que a nossa banda tenha fãs tão legais como você. E o mais importante é que ela conseguiu o autógrafo do jeitinho que ela tinha fãs tão legais 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 que ela tinha fã